A tortura e os abusos começaram cedo na infância. Ela só tinha seis anos de idade. Quando minha mãe começou a morar com ele juntos, aí já começou o ato. Quando eu tinha seis anos, ele batia, se esforçava eu a fazer as coisas com ele. À medida que o tempo passava e a jovem crescia, a violência do padrasto aumentava em frequência e intensidade. Eu pegava o porrete, o vara, para me cortar no couro. Se eu não obedecesse ele, eu não podia sair com as meninas na rua. Eu tinha que ficar presa. Até que um dia a mãe flagrou a situação. O que seria a solução dos problemas só piorou, porque a mãe teria feito vista grossa e não tentava impedir que a filha fosse violentada. Ela já pegou e não fez nada. Já pegou a gente no banheiro e nunca fez nada. Ela fingiu que não estava vendo. Ela passou, deu no banheiro e saiu. Eu achava que ela tinha medo também dele matar ela, por isso ela estava deixando fazer. Daí a jovem engravidou aos 13 anos. Teria sido obrigada a abortar o filho. Aos 15 aconteceu o mesmo. Outra gravidez e mais um aborto. A jovem engravidou outras duas vezes. Aos 17 e aos 20 anos. No total foram três abortos. Ela só conseguiu salvar um filho. Colocaram ferro quente em cima de uma toalha para empurrar a criança para sair, ingerindo os remédios para fazer o aborto. Mas como a criança não teve jeito de abortar, aí eles teve de mudar de cidade. Aí me levou junto. Por causa da cidade era pequena e toda a população estava desconfiando. Hoje a vítima tem 23 anos. No último fim de semana conseguiu fugir de casa. Era vigiada 24 horas pelo agressor. Foram 17 anos nas mãos violentas do padrasto. Mas o sofrimento ainda não teve fim. Ele continua ameaçando. Em mensagens de texto diz, você está intocada, né? Não adianta correr. Você vai ter que voltar para casa. Em seguida, xinga a vítima. Numa gravação de áudio, ele faz claras ameaças. Não é que você cair na minha mão, você vai me explicar direitinho. Não é que eu boto a mão em você, você vai me explicar direitinho. Eu vou te mostrar você não fazer nunca mais ninguém de trouxa. Você entendeu? Nunca mais. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher fala da necessidade de não se calar diante de uma situação dessa. A vítima, num crime, numa situação como essa, ela pode procurar o conselho tutelar, se ela for menor de idade. Ela pode procurar na escola, a coordenadora da sua escola, psicóloga, uma professora. É extremamente importante que a criança confie em algum adulto e conte, denuncie. A vítima ainda pode conseguir na justiça uma medida protetiva. Quando a vítima chega, no primeiro momento, numa delegacia, ela pode pedir uma medida protetiva. Então, logo de plano, ainda antes do processo ser concluído e verificar se esse homem vai ser condenado, a vítima, ela tem o direito de afastar esse agressor do lar onde ela mora. O juiz pode, sim, determinar que ele não se aproxime dela. Então, essa é uma medida que é conferida logo no início, quando a vítima procura a polícia. Foi o que a vítima fez. Ela procurou a polícia e deseja ver o fim desse pesadelo o mais rápido possível. Eu só vou ficar bem mesmo quando ele estiver atrás das grades. Se ele não estiver preso, eu não vou conseguir viver a minha vida. Porque eu vou ficar com medo do mesmo jeito, sabe? Eu vou ficar com medo do mesmo jeito, sabe? Que ele está lá fora.